Tua fidelidade em mim eu posso ver E milagres que não posso compreender Há beleza no que não posso entender Jesus és Tu, Jesus és Tu Creio que maravilhas fazes Tu Maravilhas fazes Tu Quantas vezes eu as vi Bom demais para não crer Maravilhas fazes Tu Tudo flui do Teu amor Milagres vamos ver Bom demais para não crer Bom demais para não crer Bom demais para não crer Nada faço pelas minhas próprias mãos Mas ao Teu nome mortos ressuscitarão Toda glória ao que tem Todo poder Jesus és Tu Jesus és Tu Creio que maravilhas fazes Tu Maravilhas fazes Tu Quantas vezes eu as vi Bom demais para não crer Bom demais para não crer Maravilhas fazes Tu Tudo flui do Teu amor Milagres vamos ver Bom demais para não crer Bom demais para não crer Bom demais para não crer Maravilhas fazes Tu Bom demais para não crer Como não acreditar? O câncer eu já vi sumir Placas de metal se vão Não diga que ele não pode Não diga que ele não pode Mortos são ressuscitados Na mente há restauração Não diga que ele não pode Não diga que ele não pode Vi famílias transformadas Filhos retornando à casa Não diga que ele não pode Não diga que ele não pode Eu vi almas se entregando Viciados livres são Não diga que ele não pode Não diga que ele não pode Cidades serão avivadas De salvação se encherão Não diga que ele não pode Não diga que ele não pode As nações verão tua glória Como nunca ninguém viu Não diga que ele não pode Sim, eu sei que ele não pode Creio que maravilhas Maravilhas fazes tu Maravilhas fazes tu Quantas vezes eu as vi Tu és teu fim Bom és teu mais para não crer Maravilhas fazes tu Tudo fui do teu amor Bom Jesus Do meu lado e vamos ver Bom demais para não crer Bom demais para não crer Bom demais para não crer Tudo que eu já vi Bom demais para não crer Bom demais para não crer Tu és tão bom Jesus Bom demais para não crer Tu és tão bom Tudo que eu já vivi Bom demais para não crer Ele é o mesmo ontem e hoje Sempre, sempre será Tu és tão bom Jesus Tua promessa não falará E não há outro igual a ti Não há ninguém que se compare a ti Jesus Tu és tão bom Tua promessa não haya Tua promessa não é Tua promessa não é Bom dia Tua theater não é Tua Nina O que a ti PutaIA